Eu vou à festa, a toda televisão Quem quiser venha comigo Eu só volto em amanhã Eu vou dançar um cluster Ai ai ai, straincares Do chão era um campo�inho Eu vou dançar muito mais Virg 이�scnar assim Oi, ei, ei E você Ai, ai Mais à frente no ponto de cruz Glória, glória, glória Yes, Glória! Hey, hey, hey! Passando, gram, лож, gritando Passando,ĩ Gay, glória É dançar a noite feira, é dançando no morro E é que eu sinto assim Oi, oi, oi E agora você Ai, ai, ai E não mais amor Oi, oi, oi Ai, ai, ai E as famílias de beleza Ei, ei, ei E ai, ai, ai